Você sabe o que você conta com você Ora que está com o bó, novos braços Vou te ficar tormentando, em maneira que eu te abriu Um te abraçal, em maneira que eu te adorava Você sabe o que você conta com você Ora que está com o bó, no caso de resistir Nunca fica tormentado, em maneira de cariciar Sinceramente, não creio, Flávio, fica emocionado Tem que fala, em cabeça de Jesus Não tem que falar, em cabeça de Jesus Eu espero, em cabeça de Jesus Amor em tudo que não peste Não tem que falar, tem que falar Já pensava muito no que você A segunda do que eu me esqueci Buflar-me é muito difícil De controlar o sentimento na minha lada Mas já você sabe, mas tá chegando Que ele há de um sofrimento e volta a compreender Que sensação que não tinha na vos braços Deixa o fláforo, não é que é fácil pra mim De controlar a minha compaixão, perto de pó Mas hoje já não já, mas tudo que buflar Libertar, que esteja sem saída Eu vou falar nada Não tem que falar Tem que beijar Deixar esse amor Amor é tudo que me sei Eu vou falar nada Não tem que beijar Deixar esse amor Amor é tudo que me sei Eu ficarei junto com a eternidade Todo mundo tá flamando os amores bonitos Eu ficarei junto com a eternidade Todo mundo tá flamando os amores bonitos É bonito Eu ficarei junto com a eternidade Eu cresci no corpo por lá do nariz meu Já que é cariça a você Já que é namorado tão forte Tenho vontade de colar no meu corpo também Você sabe que você conta a gente Não tem que falar Não tem que beijar Não tem que beijar você A dor é tudo que me sei Que é bom falar nada Que é bom falar nada Que é beijar Que é beijar Beijar Que é beijar Que é beijar Que é beijar A dor é tudo que me sei Que é beijar Legenda Adriana Zanotto